No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 440 mil processos, 19% a mais que em 2014. Diminuiu também o tempo de tramitação, de 135 dias para 51. Mais de 130 mil decisões e despachos foram feitos pelo presidente e pela vice-presidente. E hoje, a sessão da Corte Especial marca a abertura do ano judiciário de 2016 no STJ. A reunião da Corte, formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ, está prevista para começar daqui a pouco, às duas da tarde, e será presidida pela ministra Laurita Vaz. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais, que estavam suspensos em virtude do recesso dos ministros. Ainda esta semana, retomam também os trabalhos das seis turmas do tribunal, com sessões marcadas para esta terça e quinta-feira. Entre as principais causas a serem julgadas pelo STJ no início deste ano, estão os expurgos inflacionários, a definição de índices de correção de dívidas e de depósitos judiciais, além de sentença estrangeira referente a acidente ambiental no Equador. Há também a falência da Transbrasil e os recursos de pedidos de liberdade, os chamados habeas corpus. Agora, voltamos ao STF com a repórter Neila Guimarães.